Sim, você chegou em mil inscritos, agora você precisa das 4 mil horas para monetizar o seu canal. Se você está correndo atrás das 4 mil horas para monetizar o seu canal, fique até o final desse vídeo que eu vou passar algumas dicas para vocês, ok? Assim como eu também estou precisando das 4 mil horas, eu fiz uma estratégia e a gente vai fazer junto aqui no canal para conseguir essas 4 mil horas. Beleza, galera? Sejam bem-vindos ao canal Família Ozzy. Bom, pessoal, falando bem rapidinho sobre o canal, a gente conseguiu mil inscritos essa semana. Como eu consegui os mil inscritos rápido, tá? A gente conseguiu os mil inscritos rápido fazendo bastante vídeo shorts. Eu fiz bastante vídeo shorts. Só que como todos sabem, os vídeos shorts não ajudam na monetização, não contabilizam para a monetização. Então, agora eu mudei a estratégia e vou passar para vocês a seguinte estratégia que eu vou fazer agora para conseguir os minutos de visualização. Bom, galera, vamos aqui para o quadro. Como todos já estão cansados de saber, para monetizar um canal é necessário ter 4 mil horas de exibição pública, que seria 240 mil minutos, beleza? Quando eu fiz essa plaquinha aqui, essa estratégia, eu estava com 966 inscritos e olhem só quantas horas de exibição eu tinha no canal. 283 horas de exibição, tá? Lembrando que os vídeos shorts não contam como horas de exibição. Eu tenho vídeos shorts que eu peguei mais de 6 mil visualização. Só que os vídeos shorts não contam para a monetização, tá? Então, pessoal, eu montei uma estratégia nova. Uma estratégia acima dos mil inscritos que eu vou utilizar no canal, que eu já comecei a utilizar a partir de agora que eu alcancei a meta de mil inscritos, tá? Olha aqui, ó. Em média, 12 minutos de exibição por vídeo. Tá, galera? Essa foi a estratégia após mil inscritos que eu fiz aqui para o canal. Então, galera, você tem que fazer mais vídeos na horizontal. O vídeo shorts, ele é bom para monetizar, é para você conseguir inscrito. Para a monetização, os vídeos tem que ser vídeo na horizontal, que você consegue as 4 mil horas mais rápido, tá? Então, a minha estratégia, pessoal, eu fiz aqui, ó. Fazer um vídeo shorts por dia para a captação de inscrito, tá? Então, se você vai focar o seu tempo, foque nos vídeos normais, porque agora você está correndo atrás das 4 mil horas. E o vídeo shorts, ele é bom para ganhar inscrito. Então, você continua fazendo, só que eu vou diminuir. Eu vou continuar fazendo vídeo shorts, só que eu vou diminuir a quantidade para focar nos vídeos na horizontal aqui no YouTube. Beleza, galera? Olha aqui, ó. E eu coloquei embaixo aqui, ó. Dois vídeos normal por dia, tá? Esse aqui era para... É esse vídeo normal por dia. Aqui, ó. É para a captação de horas para monetização. Beleza, galera? Então, assim, essa é a estratégia que eu vou usar agora. E se você também está procurando uma estratégia, use bastante as lives. Faça as lives. Seu canal já está, com certeza, já vai estar liberada a live. Então, faça a live. Que live ajuda bastante também a você ganhar minutos para visualização. Ganhar horas para monetização. Pessoal, lembrando, você tem que sempre olhar o seu YouTube estúdio. Veja quanto tempo as pessoas ficam no seu vídeo. E o tempo que elas ficam no seu vídeo, você, de repente, não precisa fazer um vídeo de 12 minutos, tá? Você pode fazer um vídeo menor. Porque é o importante que você faça um vídeo que as pessoas permaneçam mais de 50% no seu vídeo. Que assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas e mais pessoas. E assim você vai conseguir ganhar mais visualização, tá? Então, pessoal, essa é uma dica bem simples para vocês e bem prática. Sem enrolação, tá? A gente que já chegou em mil inscritos agora, diminuiu os vídeos shorts e fazer mais vídeos na horizontal. Vídeo normal, igual você está vendo esse aqui. Para quê? Porque você tem que correr atrás disso aqui, ó. 4 mil horas, beleza? Lembrando, vídeos shorts não monetiza o canal. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou e ficou até o final, já deixa um like aí para nós, beleza? E vamos rumo à monetização, às 4 mil horas para monetização.